E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de ação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal da BDA, mais uma vez pra reagir aí aos melhores fatales de 2020 parte 1. É um vídeo longo, então eu já vou parar de falar por aqui e só vou pedir você se inscrever e deixar o like nesse canal gostosíssimo, beleza? Então deixa eu passar aqui pro modo de reação e em 3, 2, 1... O melhor é de passar aí. Pum, 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 pum! Eu sou fã desse cara. Já se enfrentaram também alguma vez? Caraca, velho, os caras estão inaugurando aqui na aldeia, o duelo carioca, Nell vs. Johnny, quem começa? Falou que eu sou jogador de free-fire, pega a visão do proceder, eu tenho filho pra criar, eu não tenho tempo pra perder. Achei, lembro disso aí deu uma treta, não é? O que ele ficou curto? Hoje você quer pagar de pai de família, mas quando seu filho nasceu, se abandonou a mina em Brasília. E eu não vou tentar te parar, você quer assumir a resposta, eu sou homem pra te cobrar. Triga. O que você sabe da minha vida, camarada? Já estou aqui que está gravando de outro tipo de porrada. Eu vou fazer passagem, eu vou buscar e olhar, você paga a minha viagem. Oh... Quem paga é a aldeia, pra ver se você consegue, eu pico demais que na veia. Você fala que vai meter a porrada, eu sou novinha da nova geração, mas que posição, camarada. Quem paga é a aldeia, o que é, cuzão? Eu estou aqui na batalha, eu vim de busão, eu fui assaltado, mas eu estou aqui, porque todo mundo veio aqui pra poder ver o Johnny MC. Oh... Apenas a estrutura, sinceramente, melhor causar a tortura. Ah, a puta, mano. Eu abalo sua estrutura, não estou pelo Johnny MC, estou pela cultura. Ah, mano. Na moral, falou um monte de bosta em cima do instrumental. Na moral, com todo o respeito, nem vou falar da sua família, porque eu não conheço porque eu respeito. Oh... Eu não estou respeito com respeito. Depois de hoje eu vou te botar do leito. Por isso que você ronca, primeiro puxa a bronca de filho, depois não assumiu a própria bronca. A bronca é minha. Quem está apertando só eu. Quem compõe o porra da feuda, foi você ou foi eu? Ei... Caralho, olha aí, o Johnny ficou puto, hein, mano. Não vai resolver essa porra. Não quero saber, cara Isso eu não vi Eu sou o filho da venenosa, você não vai pegar ela então hoje O filho dela vai te quitar Essa aqui é a levada, você não vai ganhar de mim Eu sou o filho da venenosa, então você vai pegar ela de novo e te dá porrada Seu filho eu sou o pai, então agora não acompanha Se não respeitar o pai, um mês sem lasanha Aí eu, no sapatinho, se não respeitar eu tiro seu tomadinho Isso é mentira, a venenosa te traiu, você ficou na Brasília Porra, essa aqui é a parada, não foi seu filho Seu pai, rapaziada Eu vou desenvolvendo, agora eu entendi porque a venenosa tá emagrecendo Rima é verdadeira, o Salvador falou que você é assaltante de geladeira Você falou do Salvador, você tá ligado, agora eu vou te botar Para de gozar com o pau dos outros, você tem seus pausar, porra Que é a parada, você não volta, você não rima nada Essa aqui é a briga E você que pra gozar com o seu pau tem que levantar a barriga Levanta, depois você usa Você entorca, arraia, abusa Mas o Mark é corajoso, hein, mano Do nada um Ed aqui, mano, vamos voltar Oh, esse bicho Para de chorar, senão, pode bater que é fácil Ei, ei, fui ler sua história, eu dormi só lendo o seu prefácio Ei, ei, olha pra você, vê como é que você não entende que é um gatilho A minha história é eu te batendo e na sua vida eu contando seus filhos Pela sua boca, a minha história é fazer o rap Tá ligado o dedo na ferida, sabe qual que é a minha história Por ser um constante improvisado com a porra desse beat aqui em cima Faço minha rima, tá ligado pelo prefácio É muito fácil, a rima é tapa É caro, mano, cê julgou pelo prefácio Você é o tipo que julga o livro pela capa O livro pela capa Olha pra você ver, ele tá portando capa É que eu sou de bea voz, já viu heresia Eu sou a prova viva que pode julgar o disco pela capa Isso que é rima Olha pra você ver que é meu amigo Falou de banda de rock Aqui é uma legião perdida E escutando esse mano é legião perdida Então pode, pode julgar o livro pela capa Eu passo meu freestyle, é rimatura Lembra que você ficou falando na minha vez um arrobado Eu julgo o MC assim pela postura E quem deu? Ae, então vai se fuder Que eu faço meu freestyle, mano Você não atura Como disse meu mano Esse sujeito homem Seja MC aqui Represente a cultura Ei, eu represento a cultura Olha pra você ver Que você é um vacilão Eu julguei seu livro pela capa Eu peguei o seu livro Colei que é no seu chão Você falou até de postura Olha pra você ver Eu tô falando na sua frente Que agora você é segredo Eu vou ficar calado Você rimar Agora eu quero que você rima Com o meu dedo Controlei O que é isso? O que é isso? Agora eu não deixo pra depois Pode mostrar o seu dedo Eu sou muito mais avançado Eu te mostro dois Irmão, você deixou o meu livro no chão, né? Eu te bato Sua rima agora é lã preta Por isso mesmo Os maiores poetas E os melhores híbridos Sempre são largados na gaveta São largados na gaveta Olha pra você ver Que agora é meu freguês O Otário falou que mostrou dois dedos Então vou te mostrar Tudo bem Onde você? Onde você? Na moral, na moral Valeu, valeu De novo, cara Pô, cara Pô, cara Ah, cara Muito bom Acho que eu vi isso daí O vento ali atrás 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 O vento ali atrás